E aí pessoal, eu sou o Enric e adivinha, estamos na melhor parte da temporada É aquela temporada onde a gente vai descer o aço na Ubisoft E é isso aí pessoal, basicamente isso, bem-vindos novamente ao canal Porque estamos de volta, estamos de volta aqui pra falar mal da Ubisoft Que é a coisa que, o que me alimenta é falar mal da Ubisoft Enfim, vamos começar aqui com o Acer, com o Acer é interessante Porque eles tiraram as suas granadas de fumaça e colocaram Claymores Então, sabe aquela coisa mais autônoma, entre aspas, do Acer De fazer tudo sozinho, assim, entre aspas, tudo sozinho mesmo, tá? Porque, vocês sabem, vocês sabem Agora ele não vai poder fazer mais, tá? Se tem algum Pro que faz algum tipo de mudança, estratégia com o Acer Provavelmente tenha, vai ser um pouquinho afetado, vai ter que mudar um pouquinho Mas, enfim Claymores não são ruins, mas depende, vai mudar bastante a forma com que você vai ter um approach Se é que você usa muito a granada de fumaça com esse, tá? Eu não mudaria isso, mas também não tem muito problema em fazer essa troca Porque não estamos falando de algo ruim Claymores são muito boas, pessoal E o outro buff é que o Selma, o seu gadget principal Agora vai poder destruir o Espelho Negro da Mira O que não vai adiantar muito por causa que todo mundo banha a Mira Então... É, é basicamente isso Mas eu gostei, eu gostei Vai ser divertido Na casual Porque não tem Mira na Ankit Enfim, vocês entenderam É basicamente isso Isso é uma ótima mudança de verdade Mas... Caso a gente encontre uma Mira Aí vai valer a pena, tá? Enfim, pessoal Essas aqui foram as mudanças pro Ace E vamos falar da primeira mudança de merda Vamos falar da primeira mudança de bosta Que é a do Jacal São duas mudanças de merda Uma não tanto Porque vocês vão me entender, tá? Eles reduziram a capacidade do carregador Da C7E De 30 pra 25 Porque sim Porque... Porque dane-se a nossa opinião O legal é agradar os gringos e os youtubers lá de fora Porque a nossa opinião Quem liga, né? O Jacal, pessoal Ele é forte Se você for olhar C7E Uma das melhores armas do jogo S-Tier, com certeza, tá? Mas Para pra pensar comigo Em questão de gadget Ele realmente tem uma certa força Tá? Principalmente se o time atacante tiver Assim, em mais números Mas o Jacal é aquele cara chato do trabalho Da faculdade Da escola Que não necessariamente é um cara de mau coração Ou ruim Ele só é chato E você não quer encontrar ele por aí, né? Enfim É basicamente isso É só uma mudança Uma das mudanças mais imbecis Que eu já tive o desprazer De ver na minha vida E olha que eu já vi muita coisa Cagada, né? Sério E falando sobre o dano De 46 pra 42 Quatro pontinhos São bastante coisa, tá? A gente tem que entender Que a Ubisoft estabeleceu Algumas métricas de dano Para as armas Totalmente aleatórias Ela literalmente tirou do Porque Você tem armas de 9mm Dando o dano de 5,5,6 Tem 5,5,6 Dando o dano de 7,62 E 7,62 Dando o dano de 5,5,6 E é uma Você tem pistola Dando o dano de DMR Não faz sentido Então ela Ficar brincando com isso Em termos de Balanceamento É totalmente aleatório Desde o começo Do jogo Porque não faz Não tem uma métrica As armas dão esse tipo de dano Porque a Ubisoft Acha que No inverno Ela tem que dar 40 E no verão Tem que dar 45 Por exemplo Marquem minhas palavras Assim que o Ace For buffado Em termos de gadget Pode ter certeza Que a K12 Vai ser Nerfada Pra cacete Tá E Como eles estão Reduzindo agora A capacidade de carregadores Quem sabe Seja um buff Tão imbecil Quanto esse Enfim Muito obrigado Ubisoft Você nunca Você nunca perde A sua mania E sempre mantém A regularidade De fazer cagada Muito obrigado mesmo Enfim Idiota sou eu Que negasto com esse jogo Vamos aí E pessoal Mais uma das mudanças Imbecil da Ubisoft Eles também Reduziram a capacidade Do carregador De 30 para 25 O que faz totalmente Sentido Na Campanha Maldita da Ubisoft De acabar Com o operador Eles estão conseguindo Quem sabe Olha eu tenho uma boa ideia Que tal você pegar E retirar a 400 CC Tira dois ADS E deixa o Jager Só com uma pistola Pelado E só com um ADS Que tal Com certeza vai funcionar Bastante Ubisoft Vai por mim Eu sei do que eu estou falando Também reduziram Na verdade aumentaram O recuo vertical Aquele que vai para cima Para baixo Da 416C Tá bom Porque sim Porque a gente quer Porque a opinião de vocês Não serve de nada Exceto se você for O Bikini Barrio Get flanked Aí a sua opinião Vale pra cacete O Gregor inclusive Falou de ter uma UMP45 no Jager Imagina como isso Seria legal Eu estou falando Deixa ele só de pistola E pilada Vai funcionar Acredita Gente O Jager O Jager Ele é necessário Ele não é Overpower Ele é confortável E necessário Só Enfim Parece que o Ubisoft Não sabe o significado Da palavra necessário E confortável Enfim É basicamente isso pessoal Tá aí o nosso Nerf pro Jager Estou falando Vai vir mais coisa ainda Vamos ao Tachanka Tachanka é uma série De buffs Que eles fizeram Eles aumentaram A capacidade Da sua Chumika Que é o seu Lançador de Granada De 5 para 7 Ou seja Antes você tinha 10 ao total E agora você tem 7 para 3 Pelo menos Em lógica Porque eles não disseram Que aumentaram A capacidade total De munições Então você vai ter Mais munições Para você atirar em sequência Ou pelo menos De começo Também aumentaram A duração do fogo De 5 para 7 segundos O tempo de detonação Eles também deram Uma diminuída um pouco 1 quarto de 1 segundo Ali ele tem 0.75 segundos Agora Diferentemente De 1 segundo Que era antes Então agora O seu projétil Vai explodir Mais rápido Ali Questões de milissegundos Mas vai ajudar Dependendo da situação Também aumentaram O radius O alcance Da área do fogo De 1.7 para 1.9 Eles tiraram um pouco De bullet drop Do seu projétil Era 8 metros Que ele começava A partir de 8 metros Ele começava a cair Agora é a partir de 20 E também a velocidade Do projétil De 20 Alguma coisa Talvez seja Métros por segundo Não sei Para 30 Sei lá Alguma coisa Só que é 30 O projétil está mais rápido Vocês entenderam É basicamente isso Questão ADP27 Que é sua LMG primária Eu vou resumir Basicamente Que você vai poder trocar E equipar ela Mais rápido Tá bom Tanto na hora Que você equipa Tanto na hora Que você desequipa Ela Fazendo troca De Ah Troca de Para crédito Gadget Então vai ficar mais rápido Tá bom Um pouquinho mais rápido Não muita coisa Mas eu acho Que dependendo Se você for um cara Muito minucioso Você vai conseguir notar Tá bom Vamos falar aqui Do termite O termite Ele tem agora Granada de fumaça E Que ele catou Do Ace Basicamente Tiraram as suas Claymore Ele fez uma troca Ele estava lá No chá Com o Ace E Fala o seguinte Tá vendo Essa granada de fumaça Quer quanto Para elas Ah Eu quero que é sua Claymore Então é basicamente Isso que eles fizeram Tá Ele deu Perdeu a Claymore E ganhou granadas De fumaça Tá bom Ah Vai deixar ele mais autônomo Mas ele ainda vai continuar Um pouquinho para trás Porque Ace, Bunny e Maverick Estão bem lá na frente Tá Inclusive O Fuse Quando for bufado O seu gadget Pode ter certeza Que o Ace Ou vai perder a AK-12 Ou a AK-12 Vai receber um baita De um nerf Porque aquela arma É simplesmente Absurda Tá Nunca estou dizendo Que eu quero isso Só estou dizendo Que a Ubisoft Vai fazer isso É só olhar O padrão de comportamento Que ela tem Tá bom Vamos falar aqui De balançamento De armas Só temos As DMRs Tá Removemos o acesso Das miras 1.0 Que são tipo Reflex Red Dot Holográfica Tá Todas essas miras Eles estão removendo Eles estão removendo isso Tá E estão dando Acesso a todas As outras miras Como a 1.5 A 2.0 E a 2.5 E também a 3.0 É a opção De padrão Agora para as DMRs Tá bom Então você vai ter Um pouquinho mais De facilidade Um pouquinho mais De liberdade Que é coisa que a Ubisoft Não gosta É Para a gente usar As DMRs E A modo que isso Possa fazer com que A gente use mais a DMR Mas deixa eu te contar Uma paradinha Ubisoft É Você sabia Que isso deveria ser Uma regra Para a maioria das armas Que essas questões De miras São opções Do jogador Pelo menos As miras 1.0 E assim Eu tenho colegas Que nem por exemplo O Maito Que ele usa 1.0 Nas DMRs E aí Como é que fica O cara vai jogar O que agora vai Ele vai ser obrigado A usar esses outros tipos De miras Por causa que A Ubisoft Quer que seja assim Uma parada Que a gente compra No mercado livre E até hoje A gente tem Só três opções Na maioria das armas Que são três opções De merda Se você for ver É 1.0 As miras 1.0 E a Ubisoft Vai continuar fazendo isso Porque É mais fácil Agradar aquela gente Lá de fora E esses youtubers Fedidos Porque A nossa opinião Aqui pessoal Não vale de porra nenhuma Tá Não vale de porra nenhuma Essa é a verdade Tá bom E É isso aí pessoal Eu espero que vocês Tenham se divertido Com a nossa desgraça E eu espero Vocês No próximo vídeo Que deve sair Talvez amanhã Porque eu tenho certeza Que esse vídeo aqui Vai ser um fracasso Mas enfim Eu Se vocês querem Que eu faça mais vídeo Descendo aço Nessa gente Manda aí nos comentários Que eu vou ter o prazer De falar mal Dessa galera Eu já faço isso E Enfim Eu vou continuar fazendo isso Espero que vocês tenham gostado E vamos Falar mal da Ubisoft Ali nos comentários E se for me xingar Me ofenda com respeito Mas pode ter certeza Que depois que você me xingar Eu vou dar um beijo Na sua boca Tô zoando Enfim pessoal Muito obrigado E é Tô de volta Amanhã Vai sair um vídeo Em que eu realmente falo Sobre todos os meus problemas Que eu tive Vocês são foda Tamo junto Nada de imposto Adiós